Pessoal, boa noite! Vamos a um lanchinho da noite? No vídeo de hoje nós vamos aprender como se faz bauru ao forno de uma forma simples, mas fácil de fazer. Não se esqueça de se inscrever se você não for inscrito e de curtir essa receita. Vamos lá? Para essa receita nós vamos precisar de manteiga para untar, um pacote de pão de forma, vamos precisar de presunto e de mussarela. A quantidade é mais ou menos, você vai precisar de 200 gramas de presunto e 200 gramas de mussarela. Vamos precisar de meio copo de leite. Nessa receita, ao invés de nós utilizarmos de requeijo, nós vamos utilizar de maionese. Vamos precisar de tomate também para finalizar o nosso lanche. Vamos para o preparo? Em uma forma untada com manteiga, nós vamos colocar nosso pão de forma. Nesse momento você tem que passar maionese nos pães. Agora nós vamos colocar uma camada de presunto e uma camada de mussarela. Fica assim, uma camada de presunto e uma camada de mussarela. Agora nós vamos usar mais uma camada de pão e maionese. Agora nós vamos fazer mais uma camada de presunto e mussarela. Agora eu vou cobrir com molho de tomate, mas isso é minha escolha. Fica a seu critério. O leite serve para você se você quiser um pão mais molhadinho. Se você não quiser, não precisa colocar. O meu pão não precisou colocar. Como a minha forma é grande, parece que é pouco, mas já deu três camadas. Agora eu vou cobrir com o molho de tomate. Agora nós vamos colocar o molho de tomate. Nós vamos colocar o tomate por cima. E aqui nas laterais, vocês estão vendo que tem esses espaços. Nós vamos completar com meio copo de leite. E vamos levar por dez minutos no forno. Com a nossa receita finalizada, agora eu vou colocar no forno por dez minutos. E assim que o resultado estiver pronto, eu mostro para vocês. Não sai daí. Então pessoal, esse foi o resultado final. Do nosso lanche de forno. É uma ideia simples, rápida e prática. Para aquele dia que você não quer fazer seu jantar. E precisa de algo que seja prático e fácil de fazer. Se você gostou, não se esquece de se inscrever e curtir esse vídeo. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus e tchau. 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 Tchau.